Fala galera do Lepês na Prática. Como vocês avaliam a qualidade de movimento dos seus alunos? O FMS é uma triagem que analisa os movimentos fundamentais, o controle motor dos padrões de movimento e a competência dos movimentos básicos por habilidades específicas. Através dessa avaliação, será possível identificar as principais áreas de deficiência de movimento, identificar a dor, limitações ou assimetrias e correlacioná-las com um score. Indivíduos com padrões de movimentos defeituosos ou disfuncionais apresentam movimentos compensatórios, o que poderá ser a causa de dores e lesões futuras. A avaliação é composta por sete movimentos divididos entre mobilidade articular, controle motor e padrões funcionais, além de mais três movimentos eliminadores. A partir das informações coletadas, o FMS sugestiona uma progressão de exercícios corretivos, seguindo de forma linear uma trajetória desde mobilidade básica, estabilidade básica até o treinamento de padrões de movimento. Obrigado.